Música 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 Ai, achei Scar Achei Scar LeDior Mas você usa, não? Achei também Caralho, Estef Acabou que tá vindo coisa roubada, calma Música Tacei escudo E agora? Atrás de você, atrás de você Atrás do carro, lá Música Atrás do carro, Giovanni Lá em cima, lá em cima Matei Essa aqui Nossa nego, olha lá, olha lá Construção, quebra lá Onde? Quebrou Quebrou? Vê o chat pra ver se eles morreram Acho que eles morreram claro Acho que eles morreram não Eles morreram não Você tem tempo? Ah, tô vendo dois ali Ah, eu tô sem rifle Aqui ó, aqui onde eu tô Lá embaixo Não vai arriscar não né Acho que eles não viram nós, deixa eles tretar lá com os caras de lá Não, o negócio que tá me salvando é que eu tenho essas árvores aqui Olha o cara caindo, Giovanni O cara caindo pra vir aqui, pra pegar os itens Aonde? Aonde? Olha lá 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 Não é na frente, ele tá indo lá embaixo Olha lá, tá vendo? Acho que eu vou fazer uma janela aqui ó Ó, ó É nóis? Acho que é Foi não É tá ligada? O que que é isso? Tá ligado pra mim Relaxa Tá vindo um drop ali hein Olha lá, olha onde ele vai cair Vamos lá Eu tô indo Já fui Ai, deixa o cara caindo pra lá Vou bater o susto Fica pra dançar, fica pra dançar A coroa te guia Tá tá caindo granada Não é nóis Tô aqui na grama Tá Cê tá onde? Tô aqui em cima Ah, vai f... Vê se alguém tá vindo aqui pra vir, pra pegar esse drop hein Onde eu tô ninguém tá vindo Onde eu tô ninguém tá vindo Acho que dá pra catar os dois drop Peguei e saí correndo pra não cuidar de que tem o nome Peguei e saí correndo pra não cuidar de que tem o nome Vê, sniper Me ouvi a rocket Tem barra de rocket? Drop ali Fica nas armas Eu tento subir pra matar Ah, falta Dois carros Ah, vai fechar os que existe aqui Eu vou ficar aqui Está onde? Fica aí Vai tomar um pouco mais Ai, nossa, que bala, o cara me acertou Não vem aqui que eu acho que ele vai te ver Tenta abrir uma porta aqui Isso Tampa, tampa aqui Que eu bebo o popotão Felipe, você tampa, meu cara Tá lá em cima Ele tá de rifle Ele tá atirando em mim Já bebeu, bebe logo, bebe aqui, bebe aqui Quinze segundos Caralho Caralho, mano Ó, cadê? Matou? Matou Deixa que eu pego o patinho Caralho Calma Vou fechar aqui, a gente só tem que aguentar até Até eles descer Tem um descendo Aonde? Cara, cara aqui Aonde? 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 Derrubei? Foca ela lá de cima Boa Bele, pode ir botinho Boa Estou bebendo Estou bebendo Boa Estou bebendo Tem a doze pesada, hein? O cara tá aqui, o cara tá aqui! Ganhei! De novo! Eu ganhei. Ah, tiozão, eu sou muito pica, tio. Entrando na minha casa, velho. Que? Filha da puta! Pegou o popotinho meu! Você nem precisa de popotinho, velho. Que você tá... Olha aqui! Dá o popotinho! Me... Me dá o... Olha que lazarenta! Seu trouxa. Fica aí com o popotinho, então. Ai, mano, eu tô morrendo de medo de alguém vir aqui derrubar. Pulei. Nossa, ia dar um tiro. E não, esteve, né? Só pra usar. Me ajuda agora, que o tio não ia vir pra mim. Você quer, você quer atirar contra mim? Tira agora! Tira, tira! Vai, 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 que eu quero ver. Seu merda. Ele veio correndo atrás de mim, mano. Achei a arma nova! Achei a arma nova! Vai, vai, vai! Vai, amor! Eee... Tira o amiguinho. Tira o sombrio. Tira o sombrio. Tira o sombrio! Tira o sombrio. Tira o sombrio. Tira o sombrio. O que é isso? Ok. O cara tava parado, você vê como é que tá banhando? Ai, ele ali, ó. Ele acha que eu não vi. Mas ele não sentiu a minha vida. Ai, por cima, tio. Nossa, ele já matava o desgraçado. Usa o kit aí dele. Você tem que ir em você, sério. Eu só queria matar alguém, mano. Ele armou a bomba. E aí eu fui entrar, né? Aí eu ia falar pra você, Giovanni, passou o nego aqui. Aí explodiu tudo. Aí eu falei, é o Giovanni, fazendo graça. Aí eu já tava até falando, você idiota, retardado. Mano, dentro de casa eu não taco, velho. Eu preciso matar com esse ingênuo. Aí eu fui dentro de cara com o negão, né? Aí eu falei, é o Giovanni. Mano, se vê, atira. Mano, eu atirei em você, tá? Que eu tento ver o caso. Não, ele tava crente que tinha pegado. Ficou paradão. E o que ele fez a morte? O que ele fez a morte? Vai vir o nego de lá. Alá, alá, já vi, já vi. Peguei? Acertei. Boa, filho. É que... O cara tá aqui? O cara tá aqui? Opa. Nossa, o cara é o Bob Construtor. Eu tirei 190 e pouco de mil. Eu tirei 190 e pouco de mil. Tá bom, viu? Protegi. Tá bom, viu? Nossa, filha merda. A porra do... Eu tô andando, eu apertei o botão de precisos de munição. Eu tirei 190 e... Agora a gente tá com um príncipe saiadinho, agora vai. Deixa o parça. Se fosse que eu tirei um príncipe saiadinho. Ai tinha dois saiadinho. Ai tinha dois saiadinho. É muito ruim. Enquanto eu tenho um mestre pra nós. O saiaadinho morreu. Agora fodeu. Me ressuscita aqui. Tocou que me bala, minha filha. Me ressuscita pra você. Beleza com tudo que você. Fala pro pai. Olha, pare de tijolinho. Ele entrou, né? Nossa. Bicho sonso. Eu falei. Fala pro pai. Agora fodeu saiadinho. Saiadinho é muito ruim. Acabou. 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 Caralho. Acabou. Acabou. Ah fodeu. Não deu não hein. Saiadinho ali não aguentou não. Não deu não hein. Saiadinho ali não aguentou não. Ah cê tá aí com sonsa mano. Não sei o que a gente jogou ali. O bicho chegou a tudo isso. Ah 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 ah. Tô vião. Tô vião. Tô vião. Tô vião. Tô vião. Tô vião te marcando uma puta em que fez isso. Ah ah ha. Ah 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 ah. Ah olha agora cai. Yeeeey. se põe uma maçã, assiste Diego isso, isso, faz isso, faz isso fica aí, isso, fica aí, fica aí relaxa, relaxa, peguei vc é bom hein, amigo, vai, eu acredito em ti vai amigo, avance, avançar não vai caiu, não, ele caiu, o que me matou foi? foi quem que me matou? foi ele, quem que eu derrubei? eu derrubei alguém, escreveu, se derrubou não sei quem o cara tava cagado de mim ai, carai olha que cara zoado oxi acertei vai 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 derrubei um, o titã trouxa, foi outro mais outro, mais outro, mais outro, pra conta do tei eita boa Giovanni eu levei uma bala ó Giovanni, Giovanni, Giovanni tira o tiro da torre, da torre ali ó ali embaixo, ali embaixo da torre? não é da torre quem é que tá atirando? achei na cara ah, tem um cara tentando acertar não é um cara tentando acertar não é um cara tentando acertar derrubei um troço afinal de caramba não é um cara tentando acertar eu te errei caiu uma dose pra mim, essa porta aqui tio o cara vai vir frente a frente ai já tenho minha pump também ai que susto ai caralho ta aqui cara ai você ta com medo ai caralho ele ta em cima ta ou não ele ta aqui olha ele la fora o cara que ta aqui? eu to vindo ele ta com medo o meu amigo dele vai deixar uma kill pra mim eita que pariu vai se foder tio deixou uma killzinha pra mim uma killzinha deixa escudo vai se foder nossa eu levou dano, bruxa e a gente rápido vem fica aqui nossa que sem graça que sem graça não o que que é isso? o que que é isso? é que eu vou ver é do brasil ah tem um drop da rainha aqui já dois olha poxa to vendo nada velho aqui carai ai o cego filha da puta filha da puta ai carai ui se você ta aqui quem construiu aquilo ai? o que tio? o que que construiu isso aqui foi eu? você tem uma... nossa que susto se você entrou na frente? nossa que ridículo era só um cara só olha 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 eu vi você vai subir lá? vamos cacete vamos cacete vamos cacete essas duas duas olhando uma para a outra ele tava aqui vou quebrar aqui vou quebrar aqui vou quebrar aqui se ele fosse lute ali cuidado com tio onde? onde que ele ta? aqui Onde? Aqui, aqui nessa região Olha, ele tá atrás dele Mataram o cara Maravilha Vamos dar a volta pra ficar safe Vou atacar o trampolim, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Tem um cara vindo atrás de mim Jovã, você vai deixar eu sozinho mesmo? Eu tenho um trampolim, tá indo, tá indo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que dá uma coronada Vou dar uma coronada Bate a coronada Ai, cosme É ruim. Acertei. Turdui, turdui, turdui. Turdui. Nossa, eu matei, velho. Que idiota. Matou? Turdui. Aí, matei. Matei os dois, matei os dois. Último, último. Aí, ele aqui, ó. Tá aqui comigo. Tá dando a volta em você. Tá dando a volta atrás, atrás. Tá subindo. Aí, aqui, ó. Na frente. Isso. Boom. Isso, porra! É nós, caralho. Aí, Giovanni, caralho. Vai estirando, caralho. Caralho, mandei aquele, porra. Mandou aquele. Quantas kills eu tenho? Figa da puta, novo. Quantas kills? Tá dando a volta, porra. Aquele, porra, aquele mimo. Aquele mimo, caralho. Aquele mimo, caralho. Quantas vitórias você tem aí, né? Não. Eu vou falar assim, não. Não é possível que eu mato, cara. Não é possível que eu mato esse povo. Eu só quero bonda, 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 bonda. Eu só quero bonda, 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 bonda. Se tá no baile, essas horas, é porque tu representa. E a loirinha, senta, senta, senta. Eu vou recuperar 5 de vida. Amassou. Pelo menos a gente perde de pouco, né? Só que umas coisas ainda havendo. Nocautei um cara com a granada. Vai se foder, qual é a chance de... Nocautei dois com a granada. Nosso time tava perdendo. Virou. Virou por causa da minha. É verdade. Ué? Ué? Vai cair um troco aqui. Aonde? Aqui, na frente da casa. Nunca vi cair coisa aqui. Já caiu uma vez. Cadê? Que lugar? Ah, aqui. Ali, ó. Que brisa, né, mano? Viu bazuca. Pega aqui. Ah, vou pegar. Vem, corre aqui, caralho. Tô chegando. Algozinho. Calma, tá louco. Só não. Montaram coisa, cê ouviu? Tão pulando, tão pulando. Só abre e eu ponho a terapia em cima. Tão em cima. Tá aqui. Caralho. Cuidado que ele tá vindo. Olha ele ali, ó. Boa. Eu só levo três armas. Tem um drop ali, ó. Ah, já pensou se eles querem pegar aquele drop? Olha lá o cara. É, o cara construiu ali, ó. Esse cara tá atirando em quem, então? Tô vendo, tem um cara andando ali. Na minha tela aqui. É, na esquerda ali, né? Eu falei do drop? Eu falei do drop e aí apareceu um negócio construído. A gente tá acabando a sua câmera ali, tio. Que ele vai ficar preso na água, tá ligado? É. Vai ficar fácil. Cuidado pra atirar em você, porque, porra, já fiz essa cagada. Não, tá lá dentro. Não, tô pensando que... Isso, vão lá pra cima. O foda é que se a gente quebrar... Não, não tem ninguém lá, não tem ninguém lá, não. Acho que eles disparam, cara. Olha lá, é dois. É dois ali e, pelo jeito, tem um do outro lado ali do rio. E ele vai morrer por causa do gás. O que é da esquerda? Olha lá, ele lá. Olha lá, ele vai pegar o drop. Nossa, é muito sonso, o amigo. Olha lá, ele correndo. Deixa ele correr, ó. Na esquerda? Caralho, mano, o cara é o Sonic. Olha lá, na esquerda, ele correndo ali, Giovanni. Ele tá subindo na rampa, eu acho. Eu vendo tudo. Olha lá, subiu na rampa, se jogou. Suicida. E construiu ali. Eu tô vendo um outro, eu tô vendo um. Eu tô vendo um. E os outros dois estão ali na casa, Giovanni. Eu acho que é dois inimigos. Os dois estão ali na casa? Olha lá, eles pulando lá em cima. Ah, dois ali em cima, eu tô vendo. Olha lá. Tá querendo, bom? É. Eu acho. Mais ou menos, mas eles têm a vantagem de altura, né? Eu acho que eles viram aquele carinha. Não. Não. Muitos. O que você quer, mãe? O que você tá falando? O que foi? Você quer fazer o quê? Quer fazer o negócio. Ela quer cagar. Olha, a cara tá pro... Maravilha, fechou. No meio da água. Você tá de fucking brinques. A gente vai ter que descer aqui. É? A gente vai ter que descer agora? A gente vai ter que descer e ficar ali no cais. Só que a gente vai ter que ver esses caras descendo. Quando eles começarem a descer, nós descemos. Maravilha. Aquele cara da esquerda vai ser um problema. Ah, o cara lá embaixo. Ah, eles ali, ó. Quer quebrar o bagulho deles? Não, não, não. Acho que eles vão catar o drop aí. Taca a bazuca. Eles tão vindo aqui, Giovanni. Giovanni, eu vou tacar uma bazuca lá. Calma aí, Zé. Tá caindo o drop. Ó, o cara ali desceu pra catar o drop, hein? Aquele é macho, mano. Calma, mano. Acho que eu vou quebrar aqui sobre eles. Até não pode fazer a fura aqui, a fura. Você é que eles tão safe? Tão. Vai, tem que ir pro safe. Vou pro safe. Vem, vem, vem. Giovanni, eu vou tentar derrubar eles por baixo. Vai, vai, vem. Isso, moleque. Vai, Giovanni. Calma aí. Não, acertei. Mãe, agora não. Falta quanto, eu? Derrubou. Cadê o outro? Derrubou mesmo? Derrubei um. Eu tô lá. Vamos voltar. Vai pra aqui embaixo. Aonde? Água. Tô vendo, tô vendo. Ah, eles tão ali, ó. Não, nem ninguém, não. Vai, vai, vai. Tu tem bala. Eu tô sem bala. Bate ali, bate ali. Bate ali, bate ali. Filha da puta, eles guardaram os bagulhos até a última hora. Fazer muito trás. Ganhando? Aê, nós. Caralho, fácil assim? Caralho, muito trás. Tô foda, velho. Caralho, mano. Toda tentativa que nós tiver, a gente vai ganhar? Muito bom. É louco, mano. Duas vezes já, tio. Você já não tá enjoando, não, Joana? Não, não chega, né? O cara tá parado atirando. Tipo, é só que eu só cheguei por dentro, mano. Agora eu venho aqui. Nossa, tá aí, tio. Não caiu? Tô com o rico. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô com o rico, tá aqui, ó. Ele vai voltar o negócio, vai com ele. Ele vai se matar, esse nome, ó. Tá aí, tá aí, tá aqui, ó. Aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Ele é ruim, ele é ruim. Vai, mano. Puta que parei, mano. O sniper é muito bosta, velho. Fudeu, mano. Eita porra, ele até me matou o cara. Matou os dois. Matou os dois. Matei um. Vem cá. Cuidado, cuidado. Tá aqui em cima o cara. Você tem como cair? Não, a porta tá fechada. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Dá volta, dá volta. Aí. Tem o cara atrás, bazuca. Ah, mano. O cara me matou, velho. Agora fica louco aqui, né? Nossa. Tem três, velho. Corre, velho. Corre, velho. Tem três aí, velho. Aí, 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 ó. O cara não tá fazendo, não, mano. Eu não estou ainda. Ah, já estou morta, não? Afeitou um, acertou um. Matei um. Você viu? Você quer que eu não estarei, hein? Deixa eu ver, então. A área tá aqui, ó. Tá na merda. Obrigada, seu desenvolvimento. Tô aqui, trancada com seu amiguinho. Puxa. Ai, Té, ele não matou. Faltou um pouquinho pra matar ele. Me ajuda, me ajuda, de cão. Oi. Uuuh. Ué. Giovanni. O quê? Achei a lema. Olha. É, tá aqui. Vem paradinho, só. A lema, assim, grito, 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 grito. Puxa. Deu bem. Deu bem. Deu bem. eu tô olhando o cheiro não te matou não eu morri pelo que? tem um cara que me ajuda tá subindo, tá subindo não tem nada aí, não se preocupe tá marretando ele vai mata ele pô, cê tem arma não sei, cê tá não sei, ele tá muito longe tá muito longe, muito longe vem cá, me ajuda, o parceiro dele tá me matando só eu cê deu dano em mim, diabo cê deu dano em mim o cara tá dando carreira muito mano eu bato do cara me ajuda cê se nega o parceiro dele tá atrás de mim essa porra o que eu morre o que eu morro agora morre a minha cara eu morro no seu cu eu morro no seu cu eu morro no seu cara não mais nada eu não eu quero dar Eita 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 Pega uma arma Pelo amor de Deus pega uma arma Preciso de uma arma O revolver Eita Mano Não da pra ajudar esse cara 거의 a e k e e e Cadê seu amigo? Fala Patei Estou jogando um duro maciço? É burro Ela achou a gente em prédio O que isso faz? Pressione, pula enquanto estiver no ar Que legal Ela é por tempo limitado Levei um dano com ela Me tranca aqui Entra lá Me ajuda Bum Tica aí, tica aí Nossa, quem foi idiota? Matou Matou seu cu, fui eu Vem comigo Filho da puta Filho da puta Mano Nossa, que bala Vai Não Ai, você não me mata não Mata não, massa É preservante, eu sei que vai ter escalas Não, não, não era pra me matar tá véi cara desconto ele aqui embaixo levei um levei dois ative o mesmo levei dois boa nossa a 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